Gente, o moleque é muito bota O rap eu vou chamar, essa mina pra f***er O DJ é negativo, ele chama ela pra f***er Enquanto o acontecer, só vai ter que o amanhecer Hoje se toma na jota, a tenta jota E que você vai tomar na jota A tenta jota, e que você vai tomar na jota A tenta jota, e que você vai tomar na jota Que ela tende a frescura Depois que ela toma a bala Que ela tende a frescura Ela sarra no papo a chota Ela sarra no papo a chota Ela sarra no papo a chota Mique Mique Cara, terroristas win Mique Obrigado.